Graças a Deus, é muito bom né irmão estar aqui, e eu quero já de antemão, agradecer a todos os pastores, que esse trabalho aqui eu quero deixar bem ciente para os irmãos, nós não temos intenção nenhuma de tirar membro de igreja nenhuma, a não ser agregar membros, está certo? É agregar membros, nós vimos aqui 53 almas hoje, 56, 56 almas, na quinta-feira teve mais 20, então são 76, está certo? E nós sabemos que esse povo vai ser direcionado a congregar, as igrejas vão receber a visita deles, na verdade, mais próximo da sua casa, no seu bairro, esse trabalho é para grandear almas para o reino, não é para a igreja que eu congrego, ou que o pastor Jeffs congrega, não, está certo? Então, eu creio que, às vezes alguém já comenta, ah, mas se lá é para eu poder tirar o membro da igreja, nós temos obreiros da igreja do pastor Valdemir, nós temos obreiros aqui na recepção, liderando o pastor Marcos Meneghel, que toma conta aqui da liderança de palco, e muitos outros irmãos, Brasil para Cristo, na recepção, na Coandrangular, é várias igrejas, não vou ficar falando o nome aqui, mas eu quero agradecer a todos os pastores, e todo esse povo bonito que está aqui, em 2018, espero vocês aqui de novo, se Jesus não voltar, está bom? Então, eu gostaria de chamar aqui na frente, irmãos, pastor, cadê o pastor Jeffs e Bermig? Havia alguém perguntando, quem que é o presidente do Avanto? Nós dois. Eu estava sentado ali, eu estava pensando, falei, mas se perguntar para nós, quem que é o presidente? É nós dois. É, nós dois resolvemos. Entendeu? E nós temos aí toda a nossa, montando a nossa diretoria, nosso segundo trabalho, assumimos uma missionária lá no Tefé, no Amazonas, nós vamos lá visitar ela daqui a uns dias, nós estamos assumindo, assumimos um compromisso com o pastor, lá do Ceará, pastor? É o Dauro que sabe o nome do pastor. É o amigo do Dauro. É, está lá no Ceará. E temos também... Pastor Cícero. Pastor Cícero. E temos também o nosso projeto aqui, o Ceifeiros da Última Hora, o qual eu sou presidente, né? Juntamente com o pastor Cristiano, que está ali, né, pastor Cristiano? Está ali. É um trabalho que Botucatu conhece, abraçou. A gente trabalha ali numa peleja muito grande, temos lá 16 irmãos lá internados, se recuperando, é uma luta muito grande, todo o trabalho é para a gente ajudar, né, irmãos, esse trabalho. Eu gostaria de chamar aqui, primeiramente, é o pessoal da segurança, nosso Moedilson. Cadê o nosso Moedilson? Os irmãos, eu acho que por enquanto, deixa um só responsável lá, os demais vêm aqui. Nossa Moedilson. Vem aqui, Edilson. Vem aqui na frente, aqui, ó. Os irmãos vão vir tudo aqui embaixo do altar, não precisam ficar com medo, não, né? Trabalharam demais, irmãos. Trabalharam incansavelmente. Nosso Moedilson é o líder do departamento. Os demais irmãos da segurança, podem vir aqui. Está aí já? Está lá, né? Então, nosso Moedilson vai representar aqui. E também na recepção, a nossa irmã Silvia. Vem aqui, irmã Silvia. Pode vir aqui. A recepção. A equipe abençoada, né? Da recepção. Pode vir as irmãs que estão aqui. Se vocês puderem vir, pode vir. Vocês trabalharam muito, gente. Final de semana, irmãos, nós começamos de manhã, vamos até a noite. Ela gosta do altar, olha lá. Ela está contente perto do altar. Deixa ela, vai ser cantora, né? Ou pregadora. Então, a nossa recepção, não estão todos aqui, mas estão a parte que os outros estão atendendo lá. Amém? Pastor, a cozinha vai chegar daqui a pouco, né? Vai, vai. O nosso irmão Jorge está representando o nosso irmão, o pastor Marcos Meneghel. Vem aqui. Ele teve que dar uma saída, que ele teve que dar uma assistência para o queniano, que ele queria ir lá e não tinha ninguém para ficar com ele lá onde ele está. Então, ele foi lá dar uma assistência. Daqui a pouco ele já está aí. O nosso irmão é Jorge. Também, na cozinha, a nossa irmã Sueli. Cadê a irmã Sueli? A irmã Sueli Trindade. Acho que ela fez... Deixou o pastor Jeff, pelo menos... Mais uns 4 quilos mais gordos, mais ou menos. Foi servido a refeição. O queniano disse que não comeu uma comida brasileira tão boa. E também o pastor David White. Pastor americano, pastor Vitor Lotto. Ficou lá até uma hora da manhã na cozinha ontem. Nada contra outros lugares do centro aí que estão vendendo comida, mas aqui estava melhor. Graças a Deus. Também o nosso irmão Vitor, do bombeiro. Cadê o nosso irmão Vitor? Já esteve aqui. Vem aqui, Vitor. Vem aqui. Ele é o proprietário da empresa Fire. Que está nos apoiando. É um parceirão. Virou aí um avante também. Vamos trabalhar para o reino. O pessoal do bombeiro. Quem quiser contratá-lo, pastor Miguel. Nosso irmão... É... Ele é um excelente profissional. Tem uma equipe. Uma empresa maravilhosa. Né, irmãos? Que tem prestado serviço para nós aí. Também o nosso irmão Rafael. Cadê o Rafael Tocha? Cadê o Tocha? Vem cá, Tocha. O Tocha está representando a sua equipe também. Que maravilha, né? Responsável. Aí toda a limpeza do ginásio. Quando todo mundo vai embora. Ele está aí cuidando. Né, irmãos? É assim. Ninguém faz sucesso sozinho. Não faz sucesso com esse povo abençoado. Esse povo lindo, né? Maravilhoso. Também... RF Produções. Nosso irmão Reinaldo. Nosso cenegrafista. Está aí. A esposa dele. Está ali, né? Todos os irmãos. Prestando esse serviço maravilhoso aí. Você que precisar de filmagem. Está aí o nosso irmão Reinaldo RF Produções. Também... É... Todos os irmãos aí que faz parte da administração. Né? O nosso irmão... É... Eduardo Vernini. Eu acho que ele não vai poder estar aqui agora, né, pastor? É... Mas nós vamos orar para ele. É um dos administradores do Avante. Ele é que administra tudo aí o Avante. Né? É uma benção, né, irmãos? É... O nosso irmão missionário, Paulo Cruz. Cadê ele? Tá... Deve estar lá. Paulo Cruz deve estar para lá, né? Ele está com o Tales ali. Isso. Muito obrigado, Paulo Cruz. Nosso prefeito. É... Mário Pardini. Muito obrigado. Que Deus abençoe ele grandemente, né? Toda a sua... A equipe ali da prefeitura. É... O administrador Rogério, né? O administrador também do ginásio. O secretário... Da Secretaria de Esportes. Isso. O secretário da Secretaria de Esportes também. Que Deus abençoe todos. Segurança, irmão Norton. Segurança aqui do ginásio. Nosso irmão Norton. Deus abençoe. E também, irmãos... É... A Nildor também, né, pastor? Nildor, pastor Eliazib. Pastor Eliazib. Tem feito esses banners bonitos aí pra nós. Tem nos auxiliado. Tem o nosso motorista também, né? Também. Daurio Leal. Daurio Leal. Daurio Leal está na... Está na correria aí, né, irmãos? Trabalhador. Deus abençoe, irmão Daurio. Nosso irmão Osmar Ávila também. Que está sempre nos ajudando. Está ali o... O Ricardo, né? O pastor Cristiano trabalhando aí no... No... Fisca, né? E transporte aí. Lutando juntamente com os irmãos. Também nossos patrocinadores, né? O nome deles está lá atrás, ó. Né, irmãos? Nossos patrocinadores também. É... O Rona Som, né? Está ali. Os meninos do sol. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse som maravilhoso, né? É... Que tem nos auxiliado. O Piauí. Deus abençoe, Piauí. Piauí. Está ali, ó. Vem lá do Piauí. Você trabalhou bastante, Piauí. A Prefeitura Municipal de Botucatu. Nosso muito obrigado. O pessoal ali do... Do... Do tiro de guerra. Né? A Guarda Civil Municipal. Polícia Militar. Que Deus possa... É... Abençoar grandemente... A nossa cidade, o pastor Cristiano. Que eu já citei aqui, o Osmar. Os pastores das igrejas também. O pastor Joaquim que abria os cultos quando nós chegávamos depois. Justamente. Ele foi comer que ele está com a pressão daquele jeito. É... Deus abençoe, né? É... O nosso irmão pastor Nilson, da intercessão, está aqui. Que Deus te abençoe. Márcio Pais. Marcião. O Márcio, pastor, é nosso. É avante. É... Cadê o Márcio? Ele está por aí trabalhando, né? Está lá do outro lado, ela falou. Irmãos, nós não temos palavra para agradecer. Tem aqui as primeiras damas, né? Muito obrigado, Márcio. Eu vou ter que usar esse ato, igual você fez, viu, pastor Gesso? Vem aqui. Levanta aí. Elas sofrem demais também, né, pastor? É... Trabalha muito... Muito obrigado por vocês terem nos ajudado. E os meninos ali, né? O Samuel, o Carmona, o Junique, está ali sempre... Gustavo, todos os pregadores. Os pregadores. Desculpa pelos cronômetros, viu, desculpa pelo... É necessário, né, pastor? Irmã Cleide, pela grande força. É, que tem doado as camisetas, né? Os irmãos têm... Evair, obrigado. Empenhado. Pastor Evair, o Gomes. Pastor Evair Gomes, do Ipiranga, todo o ministério. Irmã Maura e Irmã Damares. Deus abençoe. Vamos... Muito obrigado a todos. Agradecer a todos vocês. E vocês que estão aqui presentes. Porque se não tivesse esse povo aqui, pastor... Nós não... Tava feito. Como que nós íamos fazer essa festa? Né? Então, vocês são muito especial para Jesus e para nós. Tá bom? A nossa querida Botucatu, que tem gente, irmão. Vê gente de todo lado do Brasil aqui. Prestigiar esse trabalho juntamente conosco, né? Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos... Não estão todos aqui não, viu irmãos? Estão tudo trabalhando aí, né? Que Deus abençoe. A gente só faz sucesso se tiver alguém. Vamos pedir para o caçador orar? É. Olha lá. Pastor Walter Sena pregou ontem, irmãos. Ele é de Sorriso? Sorriso, Mato Grosso. Sorriso, eu percebi uma coisa, pastor. Mato Grosso veio com peso, hein? Quando você fala alguém de Sorriso, a primeira coisa que ele faz é sorrir. Eles são alegres. Pastor Walter Sena, os pastores de Botucatu, olha. Convida esse homem para pregar como os demais pregadores. Tá bom? Quando quiser andar e ir lá em Sorriso, já tem o pastor Walter Sena. Ora, pastor, por esse povo abençoado. A paz do Senhor para todos. Eu moro em Sorriso, mas costumo dizer que lá a gente chora também. Lá a gente não só sorri. Quem deseja conhecer o Mato Grosso, passe em Sorriso. Nossa linda cidade de Sorriso. Estamos lá. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por instrumentalidade dessa equipe maravilhosa. Quero agradecer também, mais uma vez. Pastor Miguel e a todos, enfim, em nome de Jesus. Vamos orar. Quem pode ficar em pé, se for possível, fique para nós. Abençoa essas vidas. Oramos, querido e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, em cuja presença estamos. Em todas as áreas da sua vida, abençoando grandiosamente, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós rogamos e intercedemos esta vitória. A bênção do Senhor, que o Senhor continue falando. Por teu Santo Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Walter. Muito obrigado. Leva o nosso abraço. Os irmãos já podem voltar os seus postos. Leva o nosso abraço.